Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Antes de nós começarmos a nossa aula de inglês, eu quis falar com vocês aí, por favor, dá um like no meu vídeo aí, inscreve-se no meu canal, ative aí o sininho aí, pra vocês não perderem notificações do meu canal aí. Vocês podem me seguir aí, no Instagram e no Facebook. E vamos começar. Dota em inglês, pie. Assim como vocês escrevem. P, I, E. Pie. Pie. Torta, pode também ter alguns, também, uns outros tipos também aí. Também pode ter, é, no ação de graça. Depois que vocês acabam de comer aí, o peru e o arroz e as coisas aí. Uma sobremesa é bom ter torta, que é pie. E pode ter, pode ser, pode ser, uma torta de maçã, ou torta também de abóbora. E eu vou escrever aqui, pra vocês aqui. Pumpkin pie. E se você está percebendo, em inglês, aqui não fala primeiro pie, como em português. Quando você for falar o tipo de comida de, pode ser, bolo, sorvete, ou torta, ou biscoito, qualquer coisa. Sempre tem que falar aquele tipo de nome de, primeiro aí. Em português, eles falam primeiro, um exemplo. Se for bolo, eles falam, bolo disso, ou bolo disso. Ou biscoito disso, ou torta disso. Então, é o que eu estou falando. Em inglês, eles sempre falam o que é o tipo. Primeiro, aí depois eles falam que é de torta, ou de bolo. Ou disso, tá me entendendo aí? Se você está, fala no comentário isso pra mim aí. Senão eu, só faz um vídeo separado, falando sobre isso. Mas é isso, em inglês, falando sobre isso. Então, vamos acabar o nosso vídeo aqui. Antes de nós acabar aqui, torta em inglês. Pie. Se você quer uma torta de abóbora, pumpkin pie. Pumpkin pie. De maçã, apple pie. Apple pie. Muito bom comer torta. Se você gostou do meu vídeo aí, entendeu? Por favor, dá um like no meu vídeo aí. Inscreve-se no meu canal. Ativa aí. No sininho aí. Pra vocês não perder notificações no meu canal aí. Vocês podem me seguir aí. No Instagram. No Facebook. E até o próximo aula de inglês. E aí E aí